Apesar de eu nunca ter morado numa comunidade, desde a minha infância eu tenho essa entrada na comunidade de Acari, onde a minha família do lado da minha mãe morou muito tempo, minha mãe quando criança morou lá também. Mas o meu relacionamento mais importante talvez tenha sido com a comunidade do juramento, porque eu entrei para gravar meu primeiro CD lá, porque antigamente era só discão, né? E o meu marido tinha, não era meu marido na época, mas ele tinha um estúdio de gravação no pé do Morro do Juramento, onde a minha sogra foi missionária há 35 anos, e eu subia com o meu carro, era seminarista na época, eu subia com a minha Fiatzinha e deixava na ladeira para ela poder pegar no tranco quando eu terminasse de gravar. E foi dentro desse estúdio, dentro da comunidade do juramento, que eu gravei o meu bem maior. Era um estúdio muito simples, mas cheio de bom gosto, um estúdio construído numa casa, que era um canil, os fundos da casa da minha sogra, onde era o canil do Little Joe, que era o cachorro do Emerson, e ele não tinha mais o cachorro. Na adolescência começou a sonhar com o estúdio, meu sogro, meu marido, mais um sócio, construíram esse estúdio, que eu gravei meu primeiro CD de carreira, foi onde eu gravei meu bem maior, Amar Você, e foi onde eu namorei, noivei e casei com meu maridão, Emerson Pinheiro.